Pois é, aí é de arrombar, olha só, pois é isso aí mesmo. Como é isso? Pois é, Zé. Pois é, pois é. É, pois é. Zé, tem um rebanigal com um monte de cedeiro, olha Zé. Passa a máquina? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Arou, bruxa. Ai, meu mocho, tem pra tirar daqui agora. É nada, nem matou. Nem matou. Não acho não. Nada de dificuldade aí. Não sabe agora. Pois é. Pois é, Zé. Só eu e tu, vamos tirar, vai ver. Tubarão. É, só nós dois. Oito coisa aí, ó. Levanta aí. Só nós dois, filha. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Puxa. A gente desmonta não. A gente desmonta não. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Aí, ó. Ficou pegando na minha mão não. Aí, ó. Ficou pegando na mão daí, né? Que diabos que eu recomendo é. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tchau. Tchau. Tchau.